Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre uma pessoa que eu gosto muito de ler. Inclusive, quando eu voltei a ler, depois de muitos anos, porque esse foi um livro que eu li na época que eu estava estudando no seminário. É um livro antigo, bem marcado ainda. É um livro que, quando eu comecei a ler por conta da palestra, eu até falei hoje para as meninas assim, nossa, como algo católico, antigo, porque, como eu vou falar aqui, ele nasceu em 300 anos depois de Cristo, bem antigo, pode falar de coisas que parecem ser tão vivas, até mesmo na nossa doutrina. Coisas assim que nós vemos todos os dias. Porque o que nada mais é do que a lei da causa e efeito, que é a liberdade de escolher as coisas. O que é a razão em cima de entender o que as coisas estão sendo feitas. E ele aborda temas como esse. E por ser um tema muito complexo, eu vou pedir a licença para vocês, para vocês podem interromper a hora que vocês quiserem, perguntarem o que vocês quiserem, que eu acho que vai ficar mais fácil. E também, se caso eu falar algum termo, porque às vezes por ser uma coisa católica, eles usam muito termo católico, e se passa um termo pessoal estranho, pergunto também, porque eu estou tentando transferir para a nossa linguagem, mas às vezes por conta da nervosismo, eu acabo esquecendo. Bom, eu vou falar sobre, então, Santo Agostinho, ou Aurelius Augustus, que era o nome dele realmente batizado pela mãe dele. Também nós encontramos, quando nós vamos pesquisar sobre ele, ele com o nome de Agostinho de Hipona, porque é onde que ele residiu por muito tempo, ele morreu em Hipona, inclusive, que é onde depois ele virou arcebispo. Então, por essa razão, tem essas distinções de nomes. Onde é Hipona? Hipona. Hipona é na África. É na África. Aí a gente já vai falar certinho esses detalhes para vocês. Então, novamente, obrigado novamente. Se caso vocês quiserem perguntar, me interrompa, não tenha um problema. E como o tema é um pouco longo, porque é muita coisa, eu vou tentar ser o mais enxuto possível e o menos redundante também. Tudo bem? Vamos começar, então. Bom, essa é a biografia dele. Eu vou primeiro falar os quadros gerais e depois contar a história, de fato, como a gente conta num livro. Santo Agostinho nasceu em 354, depois de Cristo, na cidade de Tagaste, que é no norte da África, que antigamente era a província de Roma. E hoje é a atual Argélia, a atual Tagaste não existe mais. Hoje é a Argélia, a cidade de Tagaste tem um outro nome. E ele nasceu nessa época, ele era filho de Mônica, que ela era cristã, porque na época, no contexto histórico, Jesus tinha recentemente vindo à Terra, 300 anos não era muita coisa, e até 10 anos antes, ainda existia caça aos cristãos. E foi nessa época, 10 anos antes dele ter nascido, que houve um dos primeiros concílios do imperador de Roma, e onde se instituiu, então, a abolição de certas regras que impediam com que os cristãos se professassem. Então, regularizou nessa época o professamento da fé através do cristianismo. E dessa fé, a Mônica, mãe de Santo Agostinho, então, ela veio com essa essa fundamentação cristã. O pai de Santo Agostinho, com o nome de Patrício, ele era grego, e ele era pagão, ele acreditava em vários deuses. Então, já nessa, já no cerne familiar de Santo Agostinho, já iniciou, desde então, uma contradição de crenças, né? E ele começou a viver nesse lar que, através desse contraste, fez com que ele tivesse toda uma análise que fizeram ele chegar onde ele chegou até o ponto de escrever esse livro. Santo Agostinho, eu vou explicar tudo isso, como eu falei, eu vou passar só brevemente para depois a gente resgatar. Ele aderiu ao maniqueísmo, que é uma doutrina também da época, que o maniqueísmo, quando eu falar sobre o maniqueísmo, o que ele é? Ele era uma doutrina que dizia o seguinte, que existia Deus, que ele era o regedor da alma, e das coisas boas, e existia um outro Deus, que era o Deus do corpo, que era o Deus do mal. Então, tudo aquilo que era bom era Deus, então ele estava na alma, e esse outro Deus estava relacionado ao corpo. Então, quando nós estávamos na versão corpórea, nós teríamos que prestar tributos a este Deus. Então, nossos comportamentos, eles não poderiam ser levados para a alma, já que nós estávamos no corpo. Então, nós experimentaríamos todas as questões em relação ao corpo. Então, tendências e paixões, desejos, aquilo que o corpo se expressa, nós não poderíamos lutar contra, porque fazia parte da natureza. E como sendo natural, como sendo natural, para que lutar contra? E aí vocês vão entender por que ele entrou nessa religião. Depois ele entrou no ceticismo, porque depois de tanto procurar, de tanto procurar, de tanto procurar, ele acabou virando cético. aí ele converteu-se no ano de 386, com 32 anos, através de uma inspiração, e que aí eu vou parar por aqui e eu vou começar a contar a história dele, que aí assim fica mais interessante falar os outros dados. O único outro dado que eu só quero informar aqui, que ele foi escritor de 237 livros, dentre os quais este aqui, que é o que a gente vai falar hoje sobre o livre-arbítrio. Todos eles têm mais ou menos esse mesmo tamanho, não é muita coisa. Alguns deles, eles não são livros corridos. Alguns deles são diálogos, como é o caso desse aqui. Esse livro aqui é um diálogo entre dois bispos. E eles se perguntando, um falando assim, não, isso está errado, não, isso está certo. E eles argumentando sobre isso. Mas vocês vão entender um pouco mais para frente. Pode fazer uma pergunta? Claro. O que é ceticismo? Ceticismo é uma pessoa que não acredita em nada, duvida de tudo. Ah, obrigada. De nada. Ok? Ele foi influenciado por Platão, por isso que, lembrando que quando a gente fala de Platão, Platão que falava do mundo espiritual, dizia de reencarnação, ele que tinha essa ideia através de um mito chamado Mito de Err, que era onde se acreditava que nós íamos para o mundo espiritual, aprendíamos mais, voltávamos para o plano carnal e aí trabalhávamos essa questão do aprendizado. Tudo bem? Ok. Beleza. Então agora a gente vem para de fato na biografia dele. Bom, Santo Agostinho, ele nasce em Tagaste, recebeu os nomes em homenagem aos imperadores, Aurélios e Augustos, que eram dois imperadores de Roma, que a gente lembra desses nomes. Ele recebeu essa homenagem, que eram dois grandes imperadores. Só que ele cresceu num ambiente familiar muito complicado. O pai, ele era mulherengo, traía a Mônica descaradamente, descaradamente. Batia nela todos os dias. Ele era o irmão mais velho, de ter três irmãos. Ele também apanhava, também, assim, com os irmãos dele. Em Santo Agostinho, então, ele começou a crescer nesse lar. E mais ou menos, quando eles tinham mais ou menos uns dez, doze anos, o pai, apesar de ser pagão, ele era muito rico. Então, inseriu todos os filhos numa educação e tudo mais. E aí, ele aprendeu sobre latim, aprendeu várias línguas. Então, Santo Agostinho, ele era muito inteligente. Ele era muito inteligente. Ah, e vocês me perdoem por falar Santo Agostinho, que é mais fácil, tá? Porque senão, acaba confundindo e trocando os nomes, tá? E ele era muito inteligente. E ele cresceu vendo esse ambiente e começava a perguntar pra mãe dele. A mãe dele, querendo insistir, pra ele, não, vira cristão, vira cristão. E ele falou assim, mãe, vira cristão pra quê? Que Deus é esse que a senhora tá falando? Até mesmo Deus do meu pai, ó, ó, o que meu pai tá fazendo a cara dura aí, ninguém faz nada. Que Deus quer esse que é justo, que é amável, que é disso aqui. Olha como tá as circunstâncias. Então, Santo Agostinho, no entendimento das ideias, ele começou a se revoltar. Então, ele começou a fazer, a aprontar, desde pequeno. Então, ele roubava, ele destruía postos dos outros, ele fazia de gato e sapato, tudo que ele tinha direito de fazer, assim, como criança, adolescente, ele ficava fazendo. E ele sempre nessa questão. Até que teve um dia que ele pegou o pai dele e saiu pra apostar e perdeu todo o dinheiro da família. E eles começaram a ficar pobres e começaram a passar necessidade. Por sua vez, ele perguntou, num dia que o pai dele saiu literalmente pra poder trair a mãe, ele perguntou pra mãe, mãe, você não vai falar nada pro teu pai? Ela disse, não, não vou falar nada pra ele. Ela falou, por quê? Ela falou assim, porque minha fé, crê que a minha função de esposa é amar você e amar pro meu marido. As coisas que ele faz ou deixa de fazer, ele é relacionado com Deus. É com Deus, não é comigo. Eu continuarei tendo os meus princípios, eu continuarei tendo a minha fé e a minha vontade de viver ao lado daquela que eu escolhi. Porque, na verdade, ela dizendo pra ele, o que ele está fazendo não é ele. É porque ele não entende o que ele faz. E quando ele passar a entender, eu tenho certeza que ele vai olhar pro nosso Deus e virar de uma forma diferente. Ele vai falar assim, mãe, a senhora é louca. É louca. Olha, eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui e não quero ficar aqui. E quando ele saiu correndo, ele encontrou num lugar um orador muito famoso da época que estava convencendo as pessoas a pagar tributo ao rei de Roma, ao imperador romano. e ele falando e discursando e tudo mais e ele gostou, achou tão bonito ele discursar daquela forma que ele falou assim, eu quero ser igual a ele. Chegou na minha filha e falou, mãe, eu quero ser orador. Eu quero ser orador igual àquela pessoa. E a mãe dele falou assim, Agostinho, você não consegue, é muito caro estudar numa escola como aquela, mas eu quero, mas se eu ficar aqui, eu vou ficar igual ao meu pai. Aí a mãe dele falou assim, vou tentar. A mãe dele, com todo o esforço dela, foi lá e conversou com um amigo muito influente na região e disse assim, ajuda meu filho, eu quero que ele vá estudar lá. Ele falou assim, eu sei, eu vou fazer uma coisa para você. Você vai, conversou com uma pessoa e essa pessoa topou ajudar Santo Agostinho a ir para Cártago. Cártago é uma província muito famosa, era uma capital na província lá na África e ele foi estudar lá. Só que a casa quando ele foi estudar era uma casa de prostituição, e ele passou a viver na casa de prostituição. E lá na casa de prostituição ele começou, ele encontrou uma concupina lá, que eu vou abreviar um pouco da história, que era uma das prostitutas, umas serviçais que tinha na casa. Enquanto estavam acontecendo as coisas lá, ele começou a se envolver com essa pessoa. Mas ainda assim, ele começou a questão dele que ele começou a se entregar justamente àquela questão da carne. Ele começou a aderir os conhecimentos ao comportamento do lugar onde ele estava. Então ele era festa todas as noites, eram todas as coisas, mesmo assim, estudando e tudo mais. E ele começava a se questionar mesmo assim. Falei assim, meu Deus, por que as coisas têm que ser assim? Por que eu tenho que viver isso? Depois que eu termino tudo isso, eu me sinto vazio. Está faltando alguma coisa. E ele falou assim, eu vou pesquisar. E como ele era muito inteligente, ele estava estudando já em Cártago, aos 17 anos ele foi chamado para ir para Roma. Ele foi para Roma e ele começou a ser orador romano e todos os oradores eram advogados da época também. Então ele começou a defender as pessoas na região e numa das defesas que ele fez, ele defendeu um homem que tentou matar a esposa. Só que ele conseguiu inocentá-lo, mesmo ele sabendo que ele era culpado. E no outro dia o filho chegou para ele chorando e disse, você é um assassino. E ele não entendeu o porquê. E ele falou assim, você não sentou meu pai que sabendo que era meu pai culpado. Agora minha mãe está morta. E ele entrou num profundo desespero, num profundo desespero, num profundo desespero e achou que não estava certo. Ele falou assim, eu vou querer encontrar respostas. Por que as coisas têm que ser assim? O que é verdade? O que é realmente a vontade de viver? O que é delineamento? E onde ele usou a razão? Então as pessoas acabam... Então o Santo Agostinho acaba sendo nesse momento uma pessoa que por mais que ele ainda continuasse nos defeitos dele, nos defeitos dele, ele todo o tempo fica querendo saber, entender o porquê essas coisas. Então nesse momento o que é a primeira coisa que ele fez? Bom, minha mãe é firme, né? Vou através do cristianismo. Foi lá, pegou os livros, né? Cristão, os antigos testamentos e começou a ler. E o antigo testamento quando ele terminou de ler ele não não encontrou resposta. porque ele disse isso aqui não é Deus. Onde Deus pode ser como é? Injusto, cruel, aniquilador. Esse aqui não é o meu Deus. Meu Deus é o outro. Esse aqui não é a resposta da que eu estou procurando. E começou a procurar mais respostas e continuando crescendo. E já com 18 anos aquela concubina, aquela escrava, serviçal, que ele casou com ela. Mas por ela ser de uma outra região, na época era proibido o casamento por papel mesmo. Então eles simplesmente ficaram juntos. E naquele momento ele passou a ser fiel a ela. Fiel literalmente a ela. Bom, e nesse momento ele ainda muito perdido foi onde ele aderiu o manipulismo. E ele falou assim, a única resposta é que tem, porque eu sou eu sou depravado, porque o maior pecado do Santo Agostinho que quando falo sobre ele é que ele era uma pessoa assim que ele tinha uma vertente sexual muito aflorada. Então por mais que ele fosse fiel com a esposa, ele era muito era muito aflorada essa parte dele e ele não conseguia o controlar. Era muito. Inclusive numa das análises que ele fazia ele falava assim pra ele mesmo, Senhor, porque eu sei que eu não devo fazer tais coisas mas acabo fazendo. Porque eu deixo pra amanhã aquilo que eu deveria estar fazendo hoje. Por que isso grita em mim e eu não consigo saber o porquê? Então ele acabou nessa busca, aderiu ao manipulismo e chegou pra mãe dele e falou, Mãe, já descobri as respostas. você tem que ser maniqueia também. E a mãe dele falou assim, Agostinho, Jesus Cristo é muito maior que isso. Jesus Cristo é muito maior que isso, mas você não vê. E ele tentava insistir a ele e ele não concordava. E continuou vivendo a vida dessa forma. Depois que ele passou por esse processo do maniqueísmo, ele resolveu parar de ser orador advogado porque ele já não achava certo defender a mentira. Ele começou a falar assim, a mentira é algo que eu não quero mais na minha vida. Eu quero a verdade, mas o que é a verdade? Então ele começou a procurar, procurar, procurar e acabou não encontrando muitas respostas. E foi aí onde ele teve um filho com essa concubina. E o filho, muito inteligente por sinal, ele acabou, ao longo do processo do filho, ele acabou instituindo, tentando instituir uma escola, ele instituiu uma escola em Roma de oratória, de retórica, só que não deu certo. Porque as pessoas, porque nas regras de Roma, ele não, os alunos só pagavam no final do último dia de aula. Então ele fazia um ano de aula, no último dia pagava. E no último dia ninguém aparecia. Então ele estava ficando pobre. Então ele não entendia. As pessoas querem conhecimento, mas não querem dar o que é justo. Então ele começou a ficar meio desesperado com essas coisas e não entendendo. Então foi onde que ele virou e falou assim, gente, esse maniqueísmo não dá certo. Porque maniqueísmo, quando ele perguntava para o bispo maniqueia, o bispo maniqueia falava assim, olha, não tem o que você fazer. Aceita apenas as coisas como são. É assim, é só. As pessoas são más, deixa elas serem más. As pessoas são, as pessoas que tem quem rouba, quem não tem, quem não tem, quem não tem, quem não tem, quem se prostitui, quem não tem. A gente, como se não, faz parte da natureza. Não tem o que mudar. Quando você morrer e você for no mundo espiritual, aí você seja o que você quiser. Aí você adere a esses valores que você está falando. No momento você está servindo do corpo. e o corpo é isso. Então ele começou a se sucumbir ao hedonismo. Ele falou assim, então já que é assim, você é hedonista. E foi lá, vamos lá, eba, hedonismo, né? Então, para quem não sabe, hedonismo é aquela pessoa que é apegada à matéria. Então ele começou a procurar luxúria, ele começou a procurar mais ainda mulheres, ele começou a procurar outras coisas e começou a viver exatamente do corpo. Foi tudo o que ele dava. Mas aí ele voltou a falar assim, não está certo isso. E nesse meio tempo, Santa Mônica, que depois também pela Igreja Católica ela foi beatificada, ela, ele foi, ela rezando todos os dias por ele. E falando assim para ele, assim, olha, filho, muda, não é assim. E no momento que ela estava falando para ele, ele viu o padre da Igreja Católica, que nessa época já tinha padre, falando sobre Cristo, pregando. E ele falou assim, veja o povo, vocês estão aceitando a vontade desse Cristo, mas eles, na verdade, eles querem controlar vocês. Aceitem a verdade, aceitem a razão, pensem por vocês mesmos. Pois se vocês não pensarem, vocês vão ser controlados. Então, nesse momento, com essa frase, ele atribuiu para a vida dele, ele falou assim, a razão é fundamental. Não adianta eu ter fé, não adianta eu ter todo o estudo por trás, se eu não pensar sobre aquilo, por mim mesmo, eu não vou encontrar a resposta. Então, foi onde ele abandonou tudo. Ele falou assim, agora eu sou cético. Eu sou cético, não acredito em nada. Não acredito em nada. Então, ele começou a questionar tudo, quem é Deus, quem não é Deus, o que é mal, o que não é. E foi nesse processo, foi nesse processo que aí que aconteceu. Como aqui está escrito, como dá continuidade aqui, ele casou-se, teve o filho Adel Dato, e quando ele teve o filho dele, o filho dele morreu recentemente. Muito novo. Quando mais ou menos o Adel Dato tinha mais ou menos 13 anos, o filho dele morreu também. E morreu exatamente poucos dias depois que o pai também faleceu. Só que o pai, assim como Adel Dato, nos dias do falecimento dele, de ambos, eles se converteram ao cristianismo. Pediram para serem batizados e tudo mais. E ele, muito triste, resolveu voltar, resolveu voltar para Cártago, voltou para Cártago, e andando, pensando sobre as coisas, ele sentiu uma profunda tristeza e não entendendo como ele poderia agir então. Foi aí onde ele escutou uma inspiração. Falou assim, ore e lê, ore e lê. Então, aí é onde ele se concentrou e abriu uma leitura, que é uma carta de Romanos. E na carta de Romanos, dizia, E quando ele leu isso daí, ele disse sim. É isso. O problema é que eu estou valorizando muito isso aqui. E na verdade, as questões são além disso. Mas, uma coisa que eu quero salientar a partir de tudo isso, é que em Santo Agostinho, lembrando do planilho da história, por que eu escolhi ele para falar para vocês? Porque, vamos nos colocar nós, hoje, no papel dele. Ele não foi uma pessoa como nós. E ele, às vezes, e eu tenho certeza, eu tenho certeza pelo livro, que tem um livro que se chama Comissões dele, que ele escreve tudo que ele fez com detalhes. O que ele fazia com as mulheres, o que ele escrevia lá e o que ele pensava. E ele fazia coisas que para a gente, assim, eu falava assim, nossa, absurdo, e eu jamais faria uma coisa desse tipo. E eu não vou nem entrar em detalhes aqui porque o horário não permite. Era absurdo. E ainda assim, ele conseguiu superar isso. Mas, no livro dele, ele sempre, desde o momento, ele sempre acreditava num Deus. Ele não sabia que Deus era esse. Ele não sabia qual era a realidade por trás desse Deus. Mas, ele sempre orava. Sempre ele pedia. Sempre ele questionava que ele queria saber o que era a verdade. qual o melhor comportamento, como que eu devo fazer. E procurando. E lendo. E estudando. E o que a gente fica fazendo aqui todas as vezes que nós viemos estudar aqui? A mesma coisa. A mesma coisa. Ler. Estudando e tentando melhorar. E o que ele estava fazendo. Então, aí foi aonde que ele pegou e, após o falecimento do pai dele, a mãe dele, ele virou com a mãe dele e falou assim, mãe, quero me batizar. E quando ele se batizou, ele se batizou, ele disse, agora sim, eu posso ir com a verdade. E quatro dias depois que ele se batizou, a mãe dele faleceu. Com uma frase que ele coloca nas confissões, que a mãe dele vira para ele dizer, filho, o anjo me inspira e me diz que eu já não tenho mais nada para fazer aqui. Me despeço. Quatro dias depois, a mãe dele adoece e falece. E ele, a partir desse momento, ele acaba ficando com a Deodato, filho dele falecido, o pai dele falecido, a mãe dele agora também falecida. E ele, com, ele com mais ou menos, ele tinha 32 anos quando ele se converteu e nessa época dessa conversão dele, ele resolveu, falou assim, não, agora eu vou me endireitar, vou me endireitar para ser literalmente falando a coisa. E quando ele se endireitou, ele resolveu escrever as coisas. e aí ele voltou para Tagaste, para a cidade dele. E quando ele voltou lá em Tagaste, o povo de Ipona, que era uma cidade, a província, disse, não, porque nessa época ele já era famoso pela oratória dele, por todos os diálogos dele, porque imagina, ele era, que eu não citei, ele era orador do Imperador Romano, pessoal do Imperador da época, então ele era super famoso, super inteligente, super sagaz. Então ele acabou sendo famoso e falaram assim, não, Santo Agostinho, depois de todos os diálogos dele, venha ser padre, venha ser padre. E ele disse, não, não quero, não quer ser. E ele acabou aceitando o sacerdócio. E na época, porque uma curiosidade, porque isso é uma coisa mais católica, mas creio que convém falar, ele dizia uma coisa assim, que é pertinente muito para a época, ele falava assim, que ele não queria se casar mais, porque nessa época concorrida dele também já tinha falecido, ele tentou se casar novamente com uma criança de 11 anos. Ele tentou se casar com uma criança de 11 anos, mas pela lei ele precisava esperar até uma determinada idade, mas no meio do processo, no meio do processo, ele falou assim, isso está errado. Então ele desistiu e falou assim, não, o correto mesmo é eu me entregar a vida a Deus. Então, eu não quero mais essa vida de casamento, eu quero me entregar a Deus porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque na época ele queria fazer como na Bíblia fala assim, Jesus fala assim, toma minha cruz e siga, me nessaia falando, deixa as suas coisas para trás, porque a gente já ouviu esses tempos, certo? Tudo bem? Tudo bem, por quê? Porque na época, imagina, olha só, ele morava aqui, ele morava aqui, ele morava aqui, aqui, era Tagaste, aqui é Carta, Carta, Roma, ele foi para Roma, e ficava fazendo esse translado. Imagine 353 fazendo translado. Então, naquela época, para você ser missionário, se eu tivesse com a família, você ia ter família como? Não dava. Então, aí ele falou assim, não, eu quero agora ser do Senhor, então eu vou promulgar a palavra. Então, ele acabou deixando a questão do casamento de lado. Bom, vocês entenderam até aí? alguma pergunta? Estou tentando ser no breve. E aí, agora ele entra na questão dos livros. E, e uma coisa que eu quero puxar na questão do livro, do livre-arbítrio, é, novamente, refrisando para vocês entrarem agora nos dados técnicos, agora, sobre que nós podemos, hoje sim, serem pessoas corretas. basta querer. Diz. É, eu fiquei com uma curiosidade. Claro. Se ele disse que o lado sexual dele era muito aflorado, eu entendi que era aflorado por uma parte, assim, de intensidade grande. E, e como que, em algum momento, ele citou nos livros alguma coisa, ele deixou, porque, e aí ele virou um padre, porque ele já conhecia, e se punia por ser uma coisa... Sim. Ah, porque ele não queria, porque ele não conseguia dominar. Então, ele se tornou padre para tentar sufocar isso. Ele chegou, fez um comentário... Não, porque ele percebeu que já não precisava mais. Porque ele recebeu uma influência, como eu falei, ele recebeu uma influência de Platão e de outro historiador que falava que as pessoas, que você não pode ser apegado à carne, às vicissitudes, que você tem que ser apegado à moral, às coisas eternas. Então, ele fala que dinheiro, essas coisas que o hedonismo tanto fala, que é aquilo que vai passar, aquilo que vai te trazer a condenação. Então, as coisas em relação à justiça, a justiça, força, caráter, essas coisas que eram importantes. Então, aí é onde vai entrar. Por isso que eu não falei tanto, porque eu entro mais no livre-arbítrio, porque é onde ele começa a falar. Como que ele controla isso daí? O que que é? Por que que não faz? Como que eu dei um pouco de intensidade? Isso aí ele começa a falar. Tudo bem? Ok. Alguma dúvida antes de eu entrar no livro? Sobre a vida dele? Foi claro? Foi. Ok. Nesse momento, aí nós entramos no livro dele. O livro dele escreveu em três etapas, em 387, para defender o maniqueísmo que ele tinha abordado. Ele falou assim, escuta, ele pregou sobre o maniqueísmo, agora eu preciso tirar isso da cabeça do povo. Então, eu vou escrever o livre-arbítrio para dizer que a maldade que eles estão achando que eles têm que deixar livre, não tem que ser contida, porque eles vão pagar por isso. Depois ele escreveu quando ele voltou para o Apagache, quando a mãe dele morreu, ele voltou para o Apagache, em 391, e quando ele se tornou bispo, em Ipona, ele terminou de escrever o livro. E o livro é uma conversa entre ele e o Evódio, que é outro bispo, que é o bispo de Uppsala, que também é na África, que é ali perto também, que é uma conversa com os dois. E aí, a primeira frase do livro é, se pode ser melhor do que és, é evidente que ainda não és tão bom como deve. Então, se não é tão ser evidente que não é bom como deve, é porque você não está fazendo nada para ser bom como deve, como deveria ser. E aí ele começa a atribuir com as questões da alma e as questões do pecado. Começando então com a origem do mal. Se tudo provém de Deus, que é um bem, de onde então provém o mal? Se Deus criou tudo, pergunto para vocês. Se alguém tiver uma ideia assim, em breve, me responda, por favor. Se tudo é bom, tudo que vem de Deus é bom, então ele criou o mal também. Certo ou errado? Certo. Certo ou errado? Se tudo criou, Deus veio lá no vazio, te criou do nada, fez o tudo, desse tudo veio o mal também. Então, o mal vem de Deus também? Não. Não? Muito bem. Vem do homem. Mas peraí, o homem foi criado por Deus, então ele criou a gente mal? Não. Não liberta. Não liberta. É esse questionamento que ele está falando. Estão vendo que é o marquismo que eu falei, que já está em trínsito com nós. Então, se Deus criou o homem e o homem é mal, então Deus criou de forma errada. Então, ele não pode nos punir por isso. Se ele criou a gente com defeito de fabricação. Então, peraí. Então, onde que a gente vai chegar? Aí, ele fala da seguinte forma. Se vocês me permitem, eu vou pegar o olho para não ser muito prolíxido, porque é muito denso. E eu acabo falando demais. Na página 16, ele fala. Se tudo provém de Deus, que é um bem, de onde provém o mal? Depois de ter sido vítima da explicação dualística dos maniqueus, ele aprofunda mais a questão. Do ponto de vista metafísico, que é o ponto de vista da alma, não existe mal no cosmo, mas apenas graus inferiores de ser em relação a Deus. Então, nós somos só graus inferiores. Então, nós não somos Deus, então nós temos graus inferiores da perfeição. Mas, mesmo aquilo que, numa consideração superficial, parece defeito e, portanto, poderia parecer mal, na realidade, na ótica do universo, visto em ser um conjunto, desaparece. As coisas, as mais íntimas, revelam-se nos momentos articulados de um grande conjunto harmônico. E tudo, por sua vez, é um bem. O mal moral é o pecado. Esse depende da nossa má vontade. Então, vamos pegar nas necessidades, nossas má vontade. E a má vontade não tem causa eficiente, e sim, muito mais causa deficiente. Por sua natureza e vontade, deveria atender para o bem supremo. Mas, como existem muitos bens criados e finitos, a vontade para vir atender a eles, e subvertendo a ordem hierárquica, preferir a criatura a Deus, optando pelos bens inferiores, em vez dos bens inferiores. Então, ele está dizendo o seguinte, que tudo que Deus criou é bom. O que está acontecendo é que a gente opta pelos bens menores, e de forma irregular. Consistindo precisamente o pecado na escolha incorreta entre todos esses bens. O mal físico, como as doenças, os sofrimentos e a morte, tem um significado bem preciso para quem reflete na fé. É a consciência do pecado. Ou seja, a consciência do mal moral. A corrupção do corpo pesa sobre a alma e não é a causa, mas a pena do primeiro pecado. Então, eu estou dizendo que tudo é consequência do nosso pecado moral. E dessa forma, vocês podem notar como as coisas são. E ele já dizendo que nada é mal. Tudo aquilo que a gente vê, vamos pegar até a piada que a gente fez no começo aqui da Regina Langeirinho, né? Pegar. Pegar. Nossa, isso é um live. É, um live. O fato de você brincar com as coisas é um mal? O fato de você, de repente, observar as coisas no outro ou, de repente, exercer aquilo que... a expressão melhor do seu próprio corpo é um mal? Não. E foi onde que ele comecei a encontrar sobre a pergunta que você fez. E minha sexualidade? Como que é? É um mal eu ter a minha sexualidade? Ele, não. O problema é o excesso. Como você usa? Como eu uso isso? Qual a intenção daquilo? Qual que é a paixão? O que eu valorei isso mais? Quais são os pesos das coisas? E aí ele fala como eu ter o mal não é nada mais do que submeter sua vontade às paixões ou preferir os bens propostos pela fé eterna apenas uma satisfação pessoal. Ou seja, eu posso até pegar as coisas de fé eternas de Deus e transferir por forma heróica e fazer aquilo que a gente tem que entender. Até misericórdia de Deus. A gente brinca com até misericórdia de Deus. Sabendo que Deus nos perdoa a gente deixa pra fazer as coisas de manhã. Quer dizer, perdoa? Um dia a gente fala isso. Se eu estiver errado vocês me corrijam. Mas eu digo isso por mim. A gente deixa pra manhã. Entendeu? Igual quando na época eu era católico a questão da confissão que é um dogma católico. Ah, eu vou rezar 10 Pai Nosso 10 e a Maria está salvo. Então não tem problema. Ah, não tem problema fazer isso aqui que depois o rezo da Zé Maria está tudo bem. E não é bem assim. Aí ele fala aprendemos a fazer então o mal já que nós não somos maus não temos defeitos então aprendemos a fazer o mal. Existe algum ser que nos induz ao mal? Quem é o autor do mal então? Existe de repente um demônio que na época católica o Lúcio o Chifrudo existe alguém? Aí ele fala ele fala o seguinte pra nós na página 25 e 26 Ok Certamente o mal não poderia ser cometido sem ter algum autor mas caso me perguntes quem seja o autor eu não poderia dizer com efeito não existe um só e único autor pois cada pessoa ao cometê-lo é o autor de sua má ação sem dúvida se duvidas reflete no que já dissemos acima as más ações são punidas pela justiça de Deus ora Deus não é bom e injusto? Então como poderia induzi-lo a ser algo ou alguém induzi-lo e dar a culpa para outro sendo que você pode escolher conforme bem a praxe ora elas não seriam punidas com justiça se não tivessem sido praticadas de modo voluntário então pra que existir justiça no final de tudo? Ignora se existe alguém que chegue a pecar sem antes eu terei aprendido perguntou o Evódio mas acaso isso seja verdade pergunto de quem então aprendemos a pecar? De quem a gente aprende a fazer alguma coisa errada? Ele fala julga a instrução a disciplina de ser algo bom mas não nós aprendemos logo nós não aprendemos o aprendizado e a inteligência é algo muito bom então se a inteligência é algo bom e se assim o pensas como poderia dizer que o conhecimento é algo ruim? então se o conheces e fazes o contrário é porque ignoras o conhecimento como tu mesmo já reconheceste logo o mal não se aprende e é em vão que procuras quem nos teria ensinado a praticá-lo logo se a instrução falar sobre o mal será para nos ensinar a evitá-lo não para nos fazer cometê-lo de onde se segue que fazer o mal não seria outra coisa do que renunciar à instrução? então ou seja o que ele está dizendo aqui que se a gente faz algo mal é porque a gente está renunciando o que a gente aprende e ele fala mais para frente que o mal reside nas nossas paixões em nossas intenções então a nossa intenção na nossa maldade por que de repente eu não faço determinadas coisas sabendo que era o correto? porque o nosso desejo tende para aquilo e aí eu vou falar uma coisa prática que eu falei esses dias na mesa todo mundo aqui já foi adolescente já passou pela adolescência e tinha coisas na adolescência que a gente fazia que hoje a gente não faria mais certo? certo porque a gente falou assim eu fazer aquilo que idiotice eu aprendi não faz mais isso lidar com o amiguinho daquele jeito fazer birra comportamentos que estão ligados com ligados com as coisas por que? por que a gente não faz mais? porque a gente aprendeu aprendeu que aqueles comportamentos que aquelas circunstâncias não nos permite mais mas veja muitos desses comportamentos que a gente não faz mais a gente apanhou por eles a gente apanhou ouviu alguém apanhar sobre aquele outro não importa mas a gente viu que aquele comportamento não era adequado e a gente aprendeu então não comete mais então se você comete alguma coisa hoje é porque você não aprendeu por mais que você ouve 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 você não aprendeu porque no momento que você aprender aquilo não te pertence mais e automaticamente assim como nós hoje não fazemos aquilo que não fazemos adolescente que você não tem nem vontade de fazer a mesma coisa não faz parte da sua vontade mais então a sua paixão e a sua vontade daquele erro que você faz hoje é porque se você julga que você aprendeu você não aprendeu por isso que a gente na nossa questão espírita nos reencarnamos porque a gente não aprende aquele erro que está ali é reincidente é porque a gente não aprendeu a gente fala ah, eu tenho que ser mais paciente eu tenho que ser mais amoroso eu tenho que ser mais porque a gente não aprendeu se a gente tivesse aprendido não faríamos novamente homem sabe aquele que vive sobre a razão aí ele conta uma historinha o domador e o leão ele já fala no livro sobre a diferença entre os animais e o homem ele fala que os animais eles não tem razão eles tem alma mas não tem razão e o homem sim o homem tem só que ele fala ele faz uma diferencinha que a razão é diferente ele fala a mente é diferente da razão e quando ele fala que é mente ele fala a capacidade de aprender de se instruir de raciocinar mas que a razão já é uma outra coisa já é um nível aí ele fala assim eu sou um domador o leão me obedece eu aprendo métodos de domar o leão fazendo com que o leão não raciocine porque o leão ora ele é mais forte grande gigantesco e pode dominar o homem o momento que quiser mas mesmo assim o animal é subjugado por conta da forma da forma com que o doutrinador com que o domador tem a educação dele então olha o leão jamais vai pensar nossa ele tá me fazendo mal olha o chicote que ele tá usando ele tá me aprendendo ele não vai pensar nisso o animal nem vai passar por isso na cabeça dele o domador por sua vez ele tem a inteligência pra fazer essa habilidade de domar esse leão mas será que pelo fato de ele ter essa habilidade de domar esse leão será que ele realmente ele teria razão suficiente pra entender o que ele é é adequado ou não adequado então ele diz que a inteligência sem o raciocínio não é nada não adianta todos nós somos capazes que aí vamos pegar uma frase que a gente usa nós somos nascidos ignorantes certo essa ignorância quer dizer que nós temos capacidade de aprender de entender de explorar as capacidades de estudo ensino mas se você não aprimora isso de nada vale a mente você vai ficar estagnado e aí ele fala Deus quer o nosso bem mas ao permitir não utilizar a razão seremos aprisionados pela vontade e o desejo de nos afastarmos da verdadeira felicidade e ele fala todos nós queremos ser felizes quem é que quem quer ser infeliz a Regina falou assim a felicidade não é desse mundo né ele falou que a felicidade não é desse mundo por quê ele falava assim página 53 páginas 53 julgamos que para a mente poderia ser um pequeno castigo ser dominada pela paixão despojada das riquezas da virtude ou seja se vocês sabem que vocês devem fazer alguma coisa correta no momento que vocês fazem correta deveria ser uma vergonha e se não é porque você faz de propósito é isso que ele está dizendo aqui uma coisa incorreta eu falo de novo mentira você está fazendo porque você quer então se você está fazendo porque você quer por isso que você não se arrepende por isso que você não muda por isso que ano a ano você vai continuar na mesma coisa na mesma meleca por quê? porque você não aprendeu e porque você não se arrependeu e você está fazendo só para reforçar de propósito livre arbítrio escolha aí ele fala às vezes aprovar a falsidade da verdade outras vezes parecer mesmo defender o erro outras condenaram o que até então aprovava tipo você duas caras sabe e não obstante precipitar-se em novos erros pra quê? será que realmente você é tão sábio assim a ponto de cometer novos erros? já não aprendeu que a justiça é uma coisa só e o amor de Deus é uma coisa só e infinita? se comete outras paixões e se tendencia a outras questões é mesmo que mergulhar totalmente nas trevas e na sombra amanhã esforçados por abrir-se na direção da luz e da inteligência para de novo cair extenuadamente isso é um erro de verdade não vês o que é verdade apenas querem acreditar naquilo que querem acreditar então no momento que você se impõe e permite com que as paixões te controlem como correntes nós poderíamos impor e deixando que a tirania desse corpo em detrimento ao espírito o homem pela avaresidade da imposição virá tudo como mil tempestades que terá que enfrentar pois pagará por tudo aquilo que faz e do temor ao desejo da ansiedade mortal a vanfa a alegria dos tormentos por ter pedido um objeto que amava o ardor de adquirir outro que ainda não possui das irritações de uma injúria recebida aos insaciáveis desejos da vingança e de todo lado que se volta a avareza cerca esse homem a luxúria o consome a abrição escraviza o orgulho o incha a inveja ou tortura a toxicidade o aniquila a obstinação o incita a humilhação o abate e finalmente quantas outras inumeráveis perturbações terão vida após vida tendo-se a paixão como dominante enfim poderíamos considerar como pouca coisa essas penas que necessariamente suportam aqueles que não aderem à verdadeira sabedoria assim vão bem que todo mundo percebe e já é claro alguma dúvida tá monótono ou tá interessante ou se não controla não 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 nem fala nada aí entra a questão do livre arbítrio a boa vontade e a sabedoria estamos falando até o momento da má vontade isso assim se vocês quiserem depois ver o livro eu tô sendo bem breve que ele entra na questão da má vontade em outros campos ele fala sobre homicídio ele fala sobre a questão até da escravidão do próprio da autodefesa das leis do homem ele fala de tudo isso sobre o que tá relacionado na má vontade aí ele fala da má vontade temos as ferramentas necessárias para vencer o mal mas por vontade própria não deixamos levar então a gente a gente tem tudo o que a gente precisa mas a gente não simplesmente a gente não deixa as coisas as coisas se nos utilizar as ferramentas aí ele fala a principal ferramenta é a sabedoria e a razão mas eis que me preocupa ainda mais por qual motivo padecemos nós todas as espécies de penas cruéis por que somos punidos assim nós que certamente estamos entre os insensatos assim vencei sem que nunca tenhamos sido sábios pois eu jamais poderia assumir que sou sábio ora isso seria preciso para que se diga que tais males nos afligem com justiça pelo fato de havermos exertado da fortaleza da virtude e temos-nos entregas à escravidão na paixão se pode me esclarecer cara Agostinho a esse ponto com um breve argumento não deixarei de modo algum que seja remitido para mais tarde que era o agora aí Agostinho responde a ele falas como se tivesse a clara convicção de nunca termos sido sábios isso porque não levares em conta a não ser o tempo a partir do qual nascemos para esta vida entretanto como a sabedoria reside na alma pergunto-me se acaso não terá você vivido outra vida antes de se unir a esse corpo finito e pequeno e assim terá desfrutado antes de algum tempo da posse da plena sabedoria de toda a verdade a verdade que assim está ainda empregada em ti eis uma grande questão do mais profundo mistério da qual eu tenho resolvido o meu ser a qual será preciso considerar-nos a seu tempo porque talvez você ainda não poderá percebê-lo apesar disso aliás nada impede esclarecermos o quanto possível a questão que no momento nos ocupa pois na alma reside todos os valores necessários e eternos aí ele fala aí ele diz que na alma tem toda a boa vontade e que se você não exerce essa boa vontade é porque você está deixando a má vontade preservar isso no catolicismo eles tem um nome chamado que tem na bíblia chamado frutos do espírito e frutos da carne que dentro dos frutos da carne está a avareza estão partes dos sete pecados capitais também então se você escolhe agora vamos pegar um outro exemplo prático que eu gosto de coisa prática também você não é muito filósofo né filosófico né prático uma coisa prática você hoje pensa cada um de vocês numa falta num erro num erro muito específico tá o porquê que você não porquê que você continua pecando porquê você continua fazendo aquele erro alguma vez que você já pararam pra pensar porquê ou simplesmente deixam desde o mais pequeno até o mais porquê que você ainda continuou todos os dias fazendo a mesma coisa conveniente muito bem agora vamos colocar uma coisa agora prática temos a conveniência vou falar uma coisa novamente da minha área só com um pouquinho de nutrição que eu eu gosto disso porque eu acho prático eu não gosto de fazer dieta não gosto e não quero que ninguém faça dieta tanto é que todas as vezes que as pessoas vêm no meu consultório eu falo assim pra pessoa eu vou prescrever meu cardápio pra você mas não é dieta eu pego o que você já come e só vou organizar só organizar o que acaba acontecendo a pessoa se a pessoa adere a essa dieta adere-se com o meu comportamento a primeira semana é ruim a segunda semana é ruim a terceira continua sendo ruim a quarta começa a brandar depois de dois meses que você está fazendo aquilo disciplinadamente aquilo começa a passar ser seu aquilo começa a te fazer falta quando você não faz aquilo começa de uma forma que era antes de uma disciplina passa a ser um comportamento e depois de um comportamento passa a ser um modo de vida um estilo de vida assim como os vegetarianos que antes eram carnívoros e passam a ser vegetarianos escolha de vida então as nossas faltas as nossas coisas que falam que é tão difícil não é porque é difícil é porque a disciplina e a retidão é o complicado porque é muito porque é muito complicado você decidir hoje eu não quero fazer porque gera uma angústia gera uma angústia muito forte mas a angústia está ligada justamente com o que a gente vem nesse mundo que a gente fala aqui no espiritismo não é provas e expiações não é orgulho e vaidade egoísmo essas coisas tudo isso está em volta disso se você não está fazendo alguma coisa é porque o seu orgulho não deixa o seu egoísmo não deixa eu pegar uma coisa assim que eu todo dia eu penso no Chico Xavier quando eu vejo isso uma frase que me falaram aqui numa palestra que eu não esqueço toda vez que eu vou no mercado eu não esqueço quando falaram que o Chico Xavier pegava os tomates não sei se vocês lembram disso pegava os tomates pegava os tomates mais simplesinhos e uns bons quase os de vez falavam e diz que perguntavam para ele por que você está pegando os de vez porque esses de vez estão bons para eu usar hoje e se eu não usá-los eles vão provar se ninguém vai pegar prejuízo para o dono desperdício e tudo mais então o que isso vem nos trazer eu chegar no mercado e ficar pensando em pegar os de vez vai nunca vai nunca eu quero os do Nito eu quero os lá que eu vou deixar na minha fronteira dois, três dias mas eu não estou pensando no outro é o meu egoísmo mas no momento que eu paro e começo a pensar a primeira coisa que a gente vai começar a enfrentar a adversidade da sociedade os contrastes de você querer ser de uma forma diferente de você querer ser um pouco mais correto então é mais conveniente mais conveniente eu ir com a maré do que de repente não estender a bandeira querendo ser uma coisa oposta um desbravador das regras das doutrinas mas começar a adotar os ensinamentos de Cristo no nosso comportamento e isso é difícil aí ele diz que para a gente conseguir dominar o livre-arbítrio e fazer as coisas certinho precisa de quatro reis cardinais força prudência temperança e justiça força para a gente escolher as coisas adequadas mas a força ele fala uma coisa muito bonita no livro que eu nem vou ler porque o livro ficou muito claro quando você tem força em algo e você opta através da força a não fazer tal coisa você está optando pelo eixo da fé e pelo eixo da razão quando você opta pelo eixo da fé e pelo eixo da razão a força de vontade que você tem de fazer aquilo que não é para ser feito faz com que aquilo que você está deixando de fazer perca a validade porque a nossa base a nossa base de comportamento ela está ligada a outra coisa como por exemplo outra coisa prática motivação academia academia estou indo para academia por quê? porque eu estou por conta da estética do mundo por necessidade ou porque eu gosto o motivo o motivo que te faz ir para a academia ou o motivo que te leva para fazer qualquer outra coisa é o que está relacionado com essa questão da força porque no momento eu estou indo para a academia porque eu estou eu preciso por conta da minha saúde e eu não estou doente ainda mas eu estou indo por conta da minha saúde eu sei que é aí está a razão eu tenho mente mas não pensei sobre o que eu exercitasse agora eu analisei que eu preciso exercitar porque na minha velhice vai acontecer isso com o meu corpo se eu estou me matando aos poucos porque eu estou dentro de uma vida sedentária uma vida tudo mais então eu vou para a academia no começo aí quando eu entendo racionalmente que aquilo realmente é importante você ganha força e você começa a fazer e aquela força te leva a todos os dias passado um tempo aquilo que antigamente parecia que estava te segurando já não é mais importante é automático você é seu estilo de vida então quando você tem força para fazer isso pelo eixo correto pelo eixo correto você passa a ser ignorado prudência a prudência é me conheço que ele era platonista ele usava muito conheço a gente mesmo também prudência pegar o exemplo da academia se eu sei que eu vou faltar à academia dois, três dias duas semanas por conta que eu vou para a praia e eu sei que por a minha preguiça por conta de eu sei que eu vou desandar e não vou voltar nunca mais só de sei lá quantos anos então tem que ser prudente eu tenho que de repente procurar lá na praia que eu vou no lugar que eu vou um lugar para exercitar mesmo que você caminhar na praia manter na disciplina manter na ordem é minha vida sou eu eu sou assim temperança a temperança o que ele fala é sobre justamente equilíbrio não adianta você querer fazer as coisas tudo no exagero ah hoje eu vou ser santo então a partir de agora eu vou rezar a vermaria já no terço não sei o que eu vou ser santo saia comprida cabelo comprido isso aqui você é santo não temperança tudo tem que ser momento tudo tem que ser medida ele quantos anos demorou para conseguir se converter até uma boa conduta muito tempo justiça ele fala de justiça é se você for justo você vai dar a você mesmo aquilo que você merece e você também dará ao outro nada mais do que ele merece e se você for justo e você dará a você e ao outro o que realmente você merece nada mais que faltará nada mais será exagerado tudo que vai estar está no seu devido lugar e cada qual vai receber conforme os seus atos tudo bem até aí? vocês me permitem eu só gostaria de terminar que faltam mais dois slides aí a gente termina pode ser? pode a felicidade reside na vontade reside na vontade? né? será que reside na vontade? Regina? Regina, você tem vontade de ser feliz? eu tenho vontade de tudo de tudo ele tem preguiça de tudo preguiça de tudo? meu Deus ela tem preguiça de tudo? é porque eu afirmarmos que os homens são voluntariamente infelizes não dizem por aí que eles queiram ser infelizes está dizendo que se o homem está dizendo aqui eu sou infeliz não é porque eles realmente queiram ser infeliz é isso que ele está dizendo mas que possuem tal vontade que as graças se seguem necessariamente lembrando aqui a gente estava conversando pessoal aqui eu não estou lendo o texto anterior eu só estou abreviando então ele está dizendo que por o fato de eu ter má vontade de não fazer aquilo que é correto eu vou ser infeliz então a desgraça está acontecendo por sua própria escolha mas contra o desejo da felicidade não há pois nada de contraditório ao raciocínio porque eu acabei de dizer todos querem ser felizes mas sem poder sê-lo pois nem todos querem viver com retidão e só com essa má vontade de ser reto e correto segundo as leis de Deus é que você terá direito à vida feliz a menos que tenha algumas objeções a fazer não poderia dar outro argumento e finitude para as nossas questões da nossa felicidade pois felicidade está em Deus e se está em Deus e você estar triste é porque você está longe dele aí o Evod diz não tem nada a opor alguma pergunta sobre isso? eu não vou entrar mais em detalhes do livro espero que isso tenha tenha sido bem elucidado eu consigo falar assim como eu falei se vocês quiserem ler inclusive eu montei um link para vocês terem acesso ao livro porque não é fácil ter acesso eu não poderia tirar o livro dos espíritos do nosso estudo e o Santo Agostinho ele aparece no livro dos espíritos também ele aparece na pergunta 919 e é igual aquela coisa que a gente estuda a gente pega quando o espírito aparece a gente pega pela obra e compara racionalmente se é ele mesmo agora um pouquinho que eu falei sobre ele vamos ver se o que ele fala aqui está parecido com o que ele falou bom pergunta 919 qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal um sábio da antiguidade nos disse conhece-te a ti mesmo compreendemos toda a sabedoria dessa máxima mas a dificuldade está precisamente em se conhecer esse próprio qual é o meio de chegar a isso como a gente vai conhecer nós mesmos e optar para ser reto a partir de hoje eu não vou fazer mais isso simples fazer o que eu fazia quando vivia na terra no fim de cada dia interrogava minha consciência passava a revista e o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim foi assim que cheguei a me conhecer e ver que em mim necessitava de reforma aquela que todas as noites lembrava todas as ações do dia e se perguntava o que vende bem ou de mal pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem adquiria uma grande força para se aperfeiçoar porque acreditai Deus assistirá formulai portanto as vossas perguntas indagar o que fizeste e com o que fito essa palavra está estranha e com o fito agiste em determinadas circunstâncias se fizeste alguma coisa que censurarias nos outros se praticar se praticar praticastes uma ação que não usarias confessar será que a gente tem alguma coisa que a gente faz que a gente não teria coragem de falar para as pessoas perguntar ainda isso se aprovasse a Deus chamar-me nesse momento vem cá vamos conversar ao entrar no mundo dos espíritos onde nada é oculto teria de temer a olhar de alguém será que você temeria a olhar de alguém de alguma coisa que você fez para alguém claro examinei o que pudesse ter feito contra Deus depois contra o próximo e por fim contra vós mesmos a resposta será o motivo de repouso da vossa consciência e indicará o mal que deve ser curado agora isso, palavras amigas conhecimento conhecimento de si mesmo é portanto a chave de melhoramento individual mas direi como julgar a si mesmo não será não se terá a ilusão do amor próprio que atenua as pautas e as torna dos culpados ou seja será que a gente fala assim eu não sou orgulhoso eu não sou mesquinho eu sou tão amado caridoso eu amo mesmo amor para dar tem amor para dar será mesmo? será que às vezes até mesmo aquele amor será que aquele mesmo senso de justiça é uma coisa falsa? que eu estou fazendo isso por determinadas circunstâncias por segundos planos seguras intenções que alimentam o nosso próprio egoísmo que é justamente o motivo que a gente teria que se esfiar vaidade muito bem então cuidado quando estáis indecisos quando estáis indecisos quando há o valor de vossas ações perguntar-vos como as medidas perguntar cadê? me perdi perguntar e como a qualificarei se tivesse sido praticada por outra pessoa se a censurar-vos em outros ele não poderia ser mais legítimo para vós porque Deus não ousa de duas medidas para a justiça procurar também saber o que pensam os outros e não negligenciais a opinião dos vossos inimigos porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade e geralmente Deus nos colocou ao vosso lado como um espelho para vos advertirem com a mais franqueza do que o faria um amigo que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar explore portanto a sua consciência a fim de arrancar dali as más tendências como arranca as ervas daninhas do seu jardim que faça o balanço da sua jornada moral como um negociante o faz seus lucros e perdas e eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro se ele puder dizer que a sua jornada foi boa pode dormir em paz e esperar sem temor despertar na outra vida formular e portanto as perguntas claras e precisais e precisas e não poder mais multiplicá-las pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna não trabalheis todos os dias para juntar o que vós de repouso na velhice esse repouso não é objeto de todos os vossos desejos o alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras pois bem o que é esse repouso de alguns dias perturbado pelas enfermidades do corpo ao lado daquilo que aguarda o homem de bem isso não vale a pena de alguns esforços sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto ora aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira a que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza que vos tocam os sentidos e depois nos demos instruções que cada um de vós tem o dever de difundir pois com esse propósito editamos o livro dos espíritos então para encerrar que já passou do meu tempo me desculpe inclusive a única coisa que eu tenho para acrescentar disso tudo é que se a gente analisar se nós analisarmos as nossas condutas as nossas falhas como a gente falou há pouco só reforçando é por vontade sua é por escolha sua não é porque tem alguém te influenciando a gente fala assim ah eu sou sendo obsidiado não nem o espírito que está te obsidiando é culpado do que você está fazendo você tem controle e total domínio do que você faz então olhar seus atos olhar seu comportamento olhar profundamente o que você o que você é de fato não ter mais o que você é pois no momento que você se distante de quem você é fingindo ser o que não é mais distante você está sendo de si mesmo e mais distante você está sendo da evolução e uma mentira está sendo empregada no seu dia a dia e uma mentira está sendo empregada no seu comportamento e uma falsa ideologia está sendo empregada então a gente vai começar a se acertar de regras de morais de outras coisas por trás mas o que na verdade por que eu falei tudo isso e eu quero só agora voltar lembra Santo Agostinho não foi católico não foi nenhum no meio religioso começou a descartar tudo porque não é que eu quero finalizar isso não é necessariamente o espiritismo espero que eu não entenda errado não é espiritismo não é catolicismo não é religião qualquer que vai fazer com que você seja correto porque ora eu era católico tinha os mesmos erros que hoje eu estou tendo como espírita então se no final de tudo a bandeira que a gente está falando que acha que está justificando todos os nossos comportamentos e dando significado para tudo que vivemos é uma mentira porque na verdade na verdade a verdade está dentro de cada um de vocês e a gente foge dela foge como criança que derruba o pote com medo de apanhar mas no final das contas Deus é justo e tudo enxerga e tudo vê e ao mesmo tempo ele é muito amoroso por isso que viemos vida após vida para resgatar a mesma coisa só quero que fiquem com hoje com a sua última palavra por favor não deixe a mentira não deixe as ideologias não deixe as regras não deixe as circunstâncias externas da sua vida e do seu corpo dominar o que você é de fato permita com que aquilo que tem dentro de você transcenda e que hoje as regras que regem a sua vida são já as regras eternas e não as regras passageiras e se hoje você por preguiça por qualquer motivo que seja não faz aquilo que se deve cuidado talvez você seja uma pessoa que está na hora de dar uma parada refletida e talvez é melhor começar a estar caseia vamos de novo vamos lá começando porque eu não sou nada e realmente depois que eu terminei de ler isso aqui eu falei assim aí que eu não sou nada mesmo entendeu então que fiquem essas palavras com vocês hoje a Regina vai fazer a oração no final que vocês possam ir para suas casas que vocês possam usar o livre-arbítrio usar a liberdade que Deus te deu a cada um de vocês para fazer aquilo que é correto pois tudo aquilo que nos prende hoje é segundo falo sempre isso aqui vai passar vai tudo embora vai tudo embora e por que ainda a gente está se apegado é porque a gente realmente não refletiu e a gente não aprendeu a gente ainda está preso porque a gente não aprendeu porque a gente não aprendeu porque a gente quer ficar preso a gente quer ficar preso então não adianta a gente ficar reclamando para Deus pedindo para os espíritos vindo fazer tratamento espiritual vindo fazer as coisas aqui na igreja vindo fazer aqui no centro trabalho voluntário falando que está amando Deus e o mundo mas no final das conórias você sai da porta da porta aqui do centro você chega na sua casa você é a mesma pessoa e como às vezes a Débora e alguns palestrantes falam aqui no final das coisas todo ano todo mundo faz votos quantos deles foram concretizados será que eu sou a mesma pessoa que eu era o ano passado se eu sou o mesmo cuidado você está sendo hipócrita que essa hipocrisia não haja nas suas vidas e que vocês possam ser verdadeiros e que o Deus do Altíssimo seja presente nos passos e no caminho de vocês diariamente obrigado aplausos 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 tchau tchau tchau